A música é alimento para a alma, a música nos transporta para um passado instante. Nós estamos aqui com o Léo Montenegro. Léo, vamos falar de saudade? Falar de saudade é falar simplesmente, ou falar muito bem, é de Tião Carreiro, né? Tião Carreiro. Tião Carreiro. Canta uma coisinha de Tião Carreiro. Vamos lá. Vamos falar de saudade. Eu não caio do cavalo, nem do burro e nem do galho. Ganho dinheiro cantando, a viola é o meu trabalho. No lugar onde tem seca, eu de sede lá não caio. Levanto de madrugada e bebo pingos de orvalho, choro a viola. Tá bom, agora você vai cantar do seu disco. Cara amarrada, peito indomável, sabe que é linda, incomparável, cheia de marra, de salto alto, corpo perfeito. Foi desenhado, como eu queria sentir o teu cheiro. Tocar a sua pele e te dar um beijo. Mas é besteira, paz que não tá vendo que eu tô apaixonado. Tô maluco, tô sofrendo, fingeira, não tá nem aí pra nada. Se eu mando um chaveco, vai embora da balada. Besteira, paz que não tá vendo que eu tô apaixonado. Tô maluco, tô sofrendo, fingeira, não tá nem aí pra nada. Se eu mando um chaveco, vai embora da balada.